Vamos lá começar Menos frutas Parte do corpo humano Tem que ter alguma regra, né? Vai treino de uma mochila Lápis Ehooo Só começar, Randa Não quero nada de A, E, I, A, U 1, 2, 3 Não, não tem isso não Palavra Palavra Vamos lá Vai, 2, 1, I, A E, I, O, U, J, B, D, C, F, G Não, para Ah Próxima rodada, vamos lá Boné Brilho Nós Vamos sair Agora Sapato, sandália Chinela Telha Cortina Cabide Prancha Clique Blusa Relógio Quadro Foto Controle TV Fio Ar Tomada ABC ABC Nome de pessoa com ser carolina Cristina Animal com ser cavalo Cachorro Carreiro Vamos Fruta com ser carambola Cajarana Objeto Objeto Caderno Cadeira Caixa Vamos lá Lugar com ser caracas Croácia Adedonha 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 Coloquei sim É F Fabiola Nome de pessoa Nome de pessoa meu vai ser Fernando Agora Objeto Objeto Com F Objeto Com F Deixa eu ver Fá Objeto Com F Fogão Usar Com F França Bora Tic-tac Tô pensando Lugar com F Florianópolis Objeto Não Com F Não tem Mas agora Ninguém Pode se mexer Estatua Aê Estatua linda Quém 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 Eu sei que tu ia falar Estatua Não Falar 5 4 3 2 1 Estou falando Eu tava te tirando a tensa pra tu falar Mas você não falou Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém Pode se mexer Estatua Não Estatua Se escondendo Não Olha o babau A estátua Escondida Galerinha 5 4 3 2 1 Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém Pode se mexer Estatua Uau E essa mão na cabeça Escondendo a metade do rosto Vamos fazer o rosto Vamos fazer o gosquinha dela galerinha Quém 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 Cinco 4 3 2 1 Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém Pode se mexer Estatua Bits Banana Uva Goiaba Foi na folha que comprei banana Uva Goiaba Guaraná E acerola Foi na folha que comprei banana Uva Goiaba Guaraná Acerola E E Deixa eu ver Graviola Foi na folha que comprei banana Uva Maçã Goiaba Guaraná Graviola E Melancia Foi na folha que comprei banana Maçã Goiaba Uva Graviola Guaraná Melancia E Meio Não Bora lá E Hum Demância Foi na folha que comprei banana Ó É isso aí Galerinha Aqui nós temos Um 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 E Calma E Jéssica vai passando Na minha cadeira Minha gamer E E Isso aí Galerinha Não Tá bom Pode deixar Aí aqui nós temos um mapa O bicho encolga o mouse E aqui é um negocinho Controle de cuidar das cores É isso aí galerinha Esse tour é só pra mostrar aqui Pra vocês O nosso cantinho Aqui né Onde a gente produz os nossos vídeos Pra abraçar tudo pra vocês Galerinha Com muito amor e carinho E a família Lima Carregador Muito bem Gesso G-S-S-O Cama Cadeira Mesa Talher Prato J-R-R-O Flores Aê Próxima palavra Cortina TV T-V-O T-V 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 Aê Capo Internet Internet I-N-T-R-I-N-T-R-L-L-L-L Não, bora lá, internet! I-N-T-R-I-N-T-R-L Muito bem, então é só o vídeo e espero que tenham gostado Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação Até o próximo vídeo, tchau! Fui!